Salve, salve rapaziada, beleza? ZFest aqui trazendo pra vocês em mais um vídeo E bom galera, nesse vídeo aqui né, eu vou tá soltando pra vocês essa data modificada aqui Muito, muito da hora E tá liberando pra vocês ainda também o especial de 500 inscritos aí Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu Eu vou tá explicando um pouco mais, né, no final do vídeo sobre o especial Então tipo, fica com um vídeo que eu vou tá mostrando os carros aqui pra vocês, hein All I am is a man, I want the world in my hands I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand Use the sleeves on my sweater, let's have an adventure Head in the clouds above my gravity center Touch my neck and I'll touch yours You and those little high-waisted shorts Oh, she knows what I think about And what I think about Então rapaziada, eu tô aqui no final do vídeo né, pra explicar pra vocês como vai funcionar o sorteio Lá eu vou tá soltando ali né, o link ali nos comentários pra você um formulário E você vai lá e vai preencher as seguintes coisas Você vai colocar o seu nome dentro do jogo certinho Um número né, pra mim entrar em contato com você, do seu WhatsApp né Hum, você vai marcar lá se você prefere ganhar um VIP de diamante de um mês Ou você prefere ganhar um veículo de inventário que tem lá na loja Cash Isso daí é você que decide, entendeu? Ou se você quer né, o valor do... Ou se você quer né, o valor do VIP em Cash Então é isso né, e você vai tá comentando né, o mais importante de tudo Comentar o número de 1 a 200 lá né E eu vou tá sorteando aí, dois ganadores para vocês Então é isso rapaziada, esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado da data modificada E é isso, BPL no topo 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 E é isso, BPL no topo